Falando de segurança pública, você acha que, no seu ponto de vista, não é proposital essa falta de Polícia Federal no Brasil? Devido até a que apareceu cocaína no avião da FAP. Sem nenhuma dúvida, não é possível que a gente não ache claramente que tanta legislação... Porque a legislação no Brasil, eu sou professor de Direito, eu estou falando isso é para me apresentar, não é para qualquer tipo de... A gente quer um emprego, a gente não faz o currículo, estou mais ou menos apresentando o meu currículo. As qualificações. A política, para mim, não é meio de vida, eu sou professor e advogado. E aí o seguinte, no mundo inteiro, o crime comum só tem dois graus de jurisdição, é um juiz e um colegiado. Não existe o que está no Brasil, quatro graus de jurisdição. Isso é, obviamente, de propósito, porque a elite cria, porque ela pode pagar bons advogados e o cara vai criando expediente, vai criando expediente, criando incidente, criando confusão, criando confusão. Ninguém, na verdade, poderoso no Brasil vai para a cadeia ou fica lá. Até agora, recentemente, andaram inventando de botar na cadeia e tal, mas saiu todo mundo. Sabe, Eduardo Cunha já está solto, Lula já está solto, Lula foi solto e tal, todo mundo. E assim, não é porque o cara é inocente, é expediente, confusão e tal. Então, isso é de propósito, sem dúvida. E o aparato de enfrentar corrupção, crime organizado, gangsterismo financeiro e tal, ter 11 mil pessoas, 40% parada atrás de mesa, evidentemente não é um acidente. Evidentemente é de propósito. E no seu ponto de vista, esse fato que ocorreu com o avião da Fábio lá? Parece que prenderam o empresário, em Brasília, que seria o cara responsável. Porque o tal sargento é o que a gente chama, nesse jargão policial, de avião. O avião dentro do avião. E é de uma audácia que só pode acontecer se o cara tiver as costas largas, se tiver uma estrutura de apoio. E eu acho que essa investigação ainda não terminou. É preciso descobrir, porque eu já embarquei em aviões da Fábio, em direção a comitivas no estrangeiro, muitas vezes. Eu fui ministro em dois governos, eu, enfim, andei com o presidente da República no avião presidencial e tal. Você não passa no controle. Eu nunca entrei num avião sem passar, sabe, pelo raio-x. Até porque você vai viajar na comitiva do presidente da República, você pode estar levando uma bomba, não é? Fazer um atentado. Exatamente, uma faca, um revólver. Então, todo mundo passa. Se não passou, porra, é muita audácia, francamente. A Força Aérea Nacional, na comitiva de apoio ao presidente da República, ser presa com cem quantos quilos de cocaína. É o fundo do poço. Vergonhoso. É, muito vergonhoso. Tem mais caroço nesse angô ainda. Tem, pode acreditar que tem. Ele é o bagrinho. Agora, deixa eu contar uma história para você, para você ver como a impunidade é o prêmio da bandaleira. Você sabia que o cidadão ainda hoje está ganhando dinheiro como funcionário da FAB? Da Força Aérea Brasileira, ainda hoje? Tu, meu irmão, que está desempregado aí, fique sabendo que o cara que foi apanhado e está preso na cadeira na Espanha, traficando cocaína no avião do presidente da República, ainda hoje recebe salário do sargento da FAB. Isso é uma vergonha, porque as Forças Armadas, a cúpula, a cúpula bolsonarista que está fazendo, é uma vergonha que estão fazendo. Olha a sala, envergonhando. É arma do caminhão do Exército. Hein? Caramba. É arma entregando o caminhão do Exército. É isso, é isso.